Tem muita gente que acha que hoje em dia pra você ter uma skin linda dentro do CSGO Você precisa investir muito em sites ou comprar mesmo até na própria Steam Mas não galera, hoje eu vou mostrar pra vocês E não só mostrar como dá início a uma nova série aqui no canal Mostrando alguns adesivos e skins que super combinam totalmente Que tipo, são skins que não são caras, que você consegue investir E consegue fazer skins totalmente lindas, beleza? Lembrando galera, esse é a primeira edição desse vídeo, entendeu? Dessa série entre aspas que a gente vai fazer sobre combinações de skins com adesivos, entendeu? Então mano, tem muita coisa por vir Então se você é novo aqui no canal, já aproveita pra se inscrever Não se esqueça de deixar seu like aqui no início do vídeo Porque mano, nós faz sorteio constantemente, beleza? Então aproveita pra participar, aproveita pra né, se inscrever no canal Ativar o sino das notificações Que tem vídeo todos os dias aqui no canal, beleza? Bom galera, pra quem não sabe, meu nome é Romário Estou aqui pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, quando eu der início aí pra vocês A gente vai tá iniciando uma nova série aqui no canal Sobre o mundo das skins, né? E como é que funciona esse vídeo basicamente, rapaziada? Eu até cheguei e pedi algumas pessoas No meu Discord, enviar pra mim algumas skins, né? Personalizada E quem enviasse as skins mais baratas, bonitas, com os adesivos, combinando Ia ganhar uma skin Mas infelizmente poucas pessoas me enviaram Eu pedi a ajuda de um amigo meu que chamou Critic Um salve pro Critic aí, tamo junto, muito obrigado E o cara fortaleceu bastante Porque o Critic, galera Eu sempre vi aquele cara que, tipo assim Não investia muito no CS, né? Em questão porque Querendo ou não, ele tem um PC bem zoado Então eu acredito que é melhor ele juntar o dinheiro Pra ele pegar um PC melhor, né? Porque que nem ele falou comigo outro dia Mano, eu acho que eu vou comprar uma faca Eu falei pra ele, não compensa Porque basicamente é melhor você investir no seu PC Depois você procura pegar skins E justamente foi isso que o Critic fez E isso que me deixou mais empolgado e mais entrosado Foi as skins que ele conseguiu comprar Sem investir como se ele tivesse investido numa faca Ele pegou várias skins E um conhecimento que ele teve de adesivos e entre etc Mano, ele fez várias e várias e várias skins épicas Skins da hora, skins bonitas E mano, vou mostrar algumas delas pra vocês aqui Que ele me mandou Pra passar pra vocês Se vocês têm alguma ideia De skin Nossa, Daniel Eu acho essa skin tal, tal, tal bonita O que você vai fazer, mano? Você vai pegar Vai tirar Vai craftar ela em algum servidor Vai me mostrar ela Ou se não Só manda o nome da skin Juntamente com o adesivo embaixo Tira uma print da tela Comprovando que você deixou o like Que você está inscrito aqui no canal E aí, o que você vai fazer? Você vai me mandar lá no meu Instagram Que é dnxsgo, beleza? O link está aqui abaixo também pra vocês na descrição E basicamente, rapaziada Eu vou estar sorteando pra vocês no vídeo de hoje Uma das skins que eu fiz o craft aí pra vocês, beleza? Que o crítico me passou Então, mano, pega essa visão Deixa o likezão, se inscreva no canal E comenta aqui abaixo no vídeo O que você acha sobre skins com stickers Ah, dn, eu gosto de skin com tal stick Ah, esse stick é bom Comenta aí pra mim saber O que vocês acham Se vocês vão gostar Se vocês também tiveram alguma sugestão Quiser comentar aqui abaixo também É muito importante Pode comentar Fique à vontade E vamos lá pro vídeo Bom, galera Então vamos lá pra primeira skin A primeira skin que o crítico me mandou aqui Foi nada mais, nada menos Que uma K Emerald Prince Type, né, mano? É mais ou menos assim Traduzindo pro português Brasilênio, né? É nada mais, nada menos Que uma K risca de esmeralda E ela está com 4 adesivos do Nip, beleza? Eu curti bastante essa K Eu não sei vocês Eu quero até que Inclusive, rapaziada Se vocês quiserem comentar Uma nota de 0 a 10 Pra cada skin Você coloca o nomezinho da skin E a nota dela aí embaixo Eu quero saber a avaliação de vocês Eu, inclusive, achei essa K Muito bonita, né? Não sei vocês Principalmente com os stickers Do jeito que ela tá Eu gostei muito, muito, muito Porque é um sticker que combina E o sticker é barato A K é um pouquinho mais cara Que o normal Ela tá valendo em média Uns R$25, R$27 O sticker é bem baratinho, tá, guys? O sticker deve estar valendo Na faixa aí de uns R$1, R$2 no máximo Não, principalmente agora Agora tá valendo bem barato mesmo Agora esse sticker deve estar valendo Em média Uns R$0, 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 R$0 Tá bem barato mesmo esse adesivo E combina bastante com a skin Tá, mano? Bom, galera Dando sequência aqui Justamente com a skin Risca de Esmeralda Pegamos também a Blue Laminate Que é basicamente AK Risca Azul, né? Não sei se tem assim É só investe Porque fica azul e pá E, mano Mais uma coisa épica pra vocês Uma skin muito caprichada Que nada mais nada menos Que é a AK Blue Laminate Com quatro adesivo Do time Spirit, né? Acho que é assim o nome do time Mas, mano Eu só sei que, cara Ficou muito bonito também Essa aqui foi mais uma inspiração Do que o Critic deu pra gente Cara, eu gostei bastante Dessa skin Mano, minha nota pra essa skin Vai tá avaliada Em 8.5, mano Porque, tipo assim Pra quem gosta de azul Ficou uma skin muito bonita Pra quem gosta de azul, cara Eu, principalmente Falar pra vocês Se eu gostasse muito de azul Eu ia, com certeza Tá colocando uma casinha dessa Assim, na minha conta Bom, galera Vamos dar sequência aqui Pra agora M4A1S Só que essa aqui é a Nitro Beleza, rapaziada? Eu curto muito essa skin Justamente porque Ela não tem muito detalhe Ela é bem simplesinhas E combina muito, muito Com o Sticker No caso dessa aqui Que é Factory New Ela é bem mais cara Que o normal Ela deve tá valendo Uns 20 a 25 reais Mas se você não tem Muito dinheiro pra investir Você pode investir Digamos que nela Só que de uma forma Mais barata Numa Field Test Ou, sei lá Uma Battle Scare Mas, mano Combina bastante Os Stickers da Renegades Beleza, galera? A Renegades combina demais Com a skin totalmente bonita Em qualquer partida Que você conseguir jogar E mostrar E alguém ver Sua tela jogando Com essa skin Vai falar Que bacana O Craft Beleza, galera? E eu, tipo assim Basicamente Eu coloquei Três adesivinhos Assim Na parte Que mostra bastante O cinza Porque, tipo Eu não quis colocar O outro adesivo Porque eu acho Que não ficou interessante Que eu acho Que eu tenho certeza Nem acho Que não ia ficar Tão interessante Se a gente deixasse Somente os três Beleza? Porque o outro Ia ficar no bico Ia atrapalhar A qualidade do adesivo Bom, galera Basicamente Agora eu vou mostrar Pra vocês Uma glockzinha aqui Lembrando que A maioria dos adesivos Que a gente tá utilizando Aqui pra mostrar pra vocês É todos os adesivos Digamos que Da nova Cápsulas CMR Beleza? E basicamente Rapaziada Vamos aqui Constantemente Eu vou tentar Mano Deixar o nome De todos os adesivos Aqui na descrição Pra vocês Bom, rapaziada Então basicamente Ficou assim Dessa forma Que vocês estão vendo aí Com quatro adesivos Da G2 Ficou a nossa Glock Moriser E eu, mano Basicamente Peguei Alguns adesivos Da G2 Particularmente Coloquei também Eu não vou deixar No vídeo aqui Pra vocês Porque talvez Pode gerar Um outro conteúdo Talvez No segundo episódio Ou no terceiro episódio Não sei Basicamente Do que? Da M4 A4 Nionóia Com quatro adesivos Da G2 Mano Ficou simplesmente Sensacional Então por isso Que eu falo pra vocês Se inscreva no canal Acompanhe os vídeos Ative o sino De notificações Pra não perder Os vídeos aí Futuros Beleza? Bom, rapaziada Voltamos aqui agora E agora a gente Tá com a WP Elite Build E eu vou mostrar Pra vocês Um dos adesivos Que eu acredito Que mais combinou Com essa WP E não foi Nada mais Nada menos Que o adesivo Da Fanatic Beleza, mano Esse adesivo Ficou muito combinado Com ela E lembrando, galera Esse adesivo Tá em média Uns dois reais Então você Tipo, sabe É bem fácil De você conseguir Inclusive ainda Tá bem mais barato Que dois reais Porque a gente Tá acostumado Com preço Normal Mas pra quem não sabe Essa promoção Que houve Dentro da Steam Meio que quebrou Bastante a Steam Entendeu? Então acabou Que, né? A gente ficou Até mesmo Sem conseguir Ver os valores Dos adesivos E também Teve a queda De adesivos Aí também O valor Por exemplo Se era 1,40 Tava valendo 30 centavos E essas E etc Justamente Por causa Da promoção Mas tudo bem Bom, galera Vamos dar sequência Aqui então De M4 A4 Evil Daemon Mano Essa M4 Aqui Eu decidi Selecionar Com vocês Nada mais Ainda menos Que o adesivo Da Herotic Né, mano Eu acredito Eu que é Herotic Deixa eu até conferir Aqui Heroic 4 adesivos Da Herotic No caso Eu vou colocar Só 3 aqui Porque, mano Já fica muito bonito Normalmente Essa é uma skin Que combinou bastante Mano Várias skins Estão combinando Com os novos Stickers Né, mano E, cara Eu vou falar Pra vocês Compensa fazer isso Compensa demais Principalmente agora Que tá Os itens Tudo desvalorizado Então, mano Eu vou te dar Outra dica também É acompanhar Os vídeos do canal Porque, mano Eu postei Alguns vídeos Atrás Mostrando, né Quais adesivos Vão valorizar Dentro do CSGO Valorização Totalmente garantida Bom, galera Pra gente Cessar aqui Então Todas as skins Eu decidi Pegar pra nós Aqui uma USP Torque E também Colocar um adesivo Da Vitality Né, mano Combinou bastante Com a skin Eu curti Eu curti muito Muito, muito, muito De coração Mesmo Achei super Super Legal E, mano É aquela coisa Rapaziada Sempre que você For fazer um Craft Lembre-se Lembre-se Que você Vai ser A base De outras Pessoas Entendeu Como assim A base De outras Pessoas Basicamente, mano Os outras Pessoas Que comprar A skin Vai vir com Adesivo E o adesivo Né, pá Então, mano Automaticamente É taxa Pros caras Lá Do Negócio, né Nossa, o que eu tô falando Eu tô até dormindo, guys Espero que você Espero que tenha pegado isso, mano Rapaziada Deixa o likezão Pro DNA, véi O DNA tá muito cansado Trabalhei o dia todo Hoje, pá Eu tô Mano Nossa Quebradaça Tô aqui gravando Pra vocês, rapaziada Mas, basicamente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você assistiu até o final, mano Por favor Fortalece o DNA No like Se inscreve no canal Se caso não tá inscrito, mano Eu, literalmente Eu acho que eu dei uma Conchilada Em vídeo Esse, pá Foi isso Porque o DNA tá muito cansado mesmo Mas, aqui Não vai parar Vai ter vídeo todos os dias Mano Passa no canal aqui Entre as 10 da manhã Entendeu E se tiver dois vídeos Passa aqui no canal também Depois das 7 horas da noite Que você vai tá recebendo Mais vídeos também Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau